Olá amigos, agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física e para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, será apresentado um vídeo com um experimento a você e nessa atividade nós vamos utilizar uma metodologia científica, ou seja, vamos usar o passo a passo, utilizando de tal forma que nessa atividade você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física, ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por uma parte da física que você estudou, é uma aplicação, então observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar, só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isso formalmente, como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Para este experimento usaremos uma escala vertical em milímetros, um tubo fino de vidro, uma seringa, um recipiente contendo mercúrio e uma bandeja funda de plástico. Iniciaremos colocando o becker com mercúrio dentro da bandeja, a fim de evitar acidentes, já que o mercúrio é um metal que a temperatura ambiente se encontra no estado líquido e é tóxico e venenoso. Porém, ele se presta muito bem a este tipo de experimento, por conta de sua alta densidade. Em seguida usaremos um tubo de vidro específico, que é fino, tem uma das extremidades fechada e na outra extremidade está acoplada uma mangueira de silicone flexível e um pedaço menor de um tubo de vidro. Com o auxílio de uma seringa de plástico, colocaremos cuidadosamente o mercúrio dentro do tubo de vidro. Como é que se trata de uma demonstração, podemos abstrair as pequenas bolhas de ar formadas na parede do tubo, que não irão alterar significativamente o resultado final. Se estivéssemos fazendo um experimento mais preciso, precisaríamos do auxílio de uma bomba de vácuo. Agora, com o tubo de vidro totalmente cheio de mercúrio, vamos dobrar cuidadosamente a extremidade aberta, fixando-a no suporte de acrílico preso no tubo. Podemos ver que mesmo com o tubo aberto numa das extremidades e cheio de mercúrio, quando o viramos, apenas um pouco de mercúrio extravasa e cai na bandeja, um demonstrativo de sua densidade. Posicionamos então o nível do mercúrio da extremidade aberta junto ao início da escala e medimos a altura da coluna até o nível no lado da extremidade fechada do tubo. Podemos observar que esta coluna tem aproximadamente 690 milímetros de altura. Com este valor, podemos determinar a pressão exercida pela atmosfera sobre o mercúrio na extremidade aberta. Para isto, basta igualar a pressão exercida pela coluna do líquido com a pressão atmosférica na extremidade aberta. O equilíbrio entre a pressão atmosférica e a pressão da coluna do líquido faz com que o mercúrio não caia totalmente de dentro do tubo. A pressão atmosférica é tão grande que é capaz de segurar uma coluna de cerca de 690 milímetros dentro do tubo de vidro. Se ao invés de mercúrio fosse utilizada a água, a coluna do líquido teria mais de 9 metros de altura, pois a água é quase 14 vezes menos densa do que o mercúrio. Este instrumento é chamado de barômetro e se presta muito bem para se determinar a pressão atmosférica local, pois, como pudemos observar, pode ser montado facilmente. Agora, para a retirada do mercúrio, basta virar a extremidade do tubo para baixo, pois assim, parte do mercúrio irá escorrer deixando o ar entrar no tubo e aumentando a sua pressão interna. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever o experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise do experimento científico. Depois, você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? É ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante eu observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, movimento curvilíneo, né? Depois, você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo, né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né? Você sempre, nunca coloca na primeira pessoa, né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo, tá? Avaliar, determinar, investigar, né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra dos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica com som ruim para descrever, né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico, né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados, né? Na representação, né? Você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos, né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não. Mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica. Mas que identifique com o nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento, indicando as partes principais deste experimento. Depois, vai colocar os materiais que foram utilizados, né? Foi utilizada uma régua para quê? Para isso foi utilizado... Então, a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento, ok? Na terceira... Sim, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né? De uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis. Lei de Newton, lei primeira, lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica? Qual é a teoria da física que foi comprovada? Qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento? E na última parte, você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Ah, acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então, é importante colocar essa última parte. Assim, você terá feito uma análise de um experimento adequadamente, ok? Ok? Então, eu vou fazer uma análise de um experimento adequadamente, ok?